O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril, foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de diminuir preconceitos e melhorar a convivência com a pessoa com autismo. Durante todo o mês de abril, são realizadas diversas ações de conscientização. É o Abril Azul e a FADERS está trazendo uma série de eventos dedicados ao transtorno do espectro autista e a construção de uma sociedade mais inclusiva e acessível. Durante a Semana do Autismo está sendo realizada a Segunda Feira Azul, organizada aqui pela FADERS, aqui em Porto Alegre, e eu estou com a Clarissa Beleza, coordenadora da CADEP. Clarissa, conta para a gente sobre essa organização aqui dessa feira que está acontecendo hoje. Bom, eu coordeno o CADEP, que é uma unidade especializada da FADERS, que faz atendimento clínico-terapêutico para pessoas com autismo e outros transtornos, pessoas com deficiência. E aqui, um dos serviços que nós temos é o GAFAPA, que é um grupo de apoio a familiares da pessoa com autismo. Esse grupo é aberto para famílias que estão em atendimento conosco, mas também para famílias que estão na rede, que receberam diagnóstico recentemente, que ainda não tem um serviço que as acompanhe. A gente tem esse grupo de apoio, que acontece sempre na primeira quinta-feira útil de cada mês. No ano passado, o GAFAPA, na Semana do Autismo, resolveu trazer a proposta da feira, porque nós temos no grupo muitas famílias, muitas mães, na maioria mães, que deixaram a sua vida profissional de lado, que não trabalham, enfim, para poder cuidar dos seus filhos e acabam tendo, então, se dedicando a atividades informais, artesanato, venda de bijuterias, enfim. E também começam, a partir da busca por recursos para os seus filhos, começam também a militar na causa. E a participar, isso é uma coisa que a gente também orienta da importância de participação em associações, entidades representativas, para compreender e lutar pelos seus direitos. Então, aí se criou a Feira Azul nessa perspectiva de trazer informação, trazer conhecimento, trazer política pública e também compartilhar o produto dessas famílias. Então, essa é a proposta da Feira Azul. Um dos projetos da FADERS é o projeto Praia Acessível, que proporciona um banho assistido às pessoas com deficiência. O nosso projeto Rede Praia Acessível, ele nasceu lá em 2011, nas antigas casas de governo em Capão da Canoa, onde a FADERS ministrava banho assistido em cadeira anfíbia. Com o passar dos anos, trabalhando toda essa questão da política, acessibilidade, enfim, o projeto se estendeu a diversos municípios do Rio Grande do Sul. E em 2022, nós já estávamos com em torno de 17 municípios. Só que o que era somente mar, hoje, é mar, lago, lagoa, cachoeira e piscina também. E agora nós tivemos um marco, nesse verão, onde guaritas dos guarda-vidas de diversos municípios também se tornaram guaritas acessíveis, onde em torno de 17 guaritas, em todo o Rio Grande do Sul, recebem o projeto Rede Praia Acessível. As pessoas, às vezes, acham assim, ó, ah, eu tomo banho de mar na cadeira de banho assistido. É mais do que isso, é o acolhimento das famílias, dessas pessoas. É aquela criança ou aquele jovem com deficiência visual que não vai tomar o banho na cadeira, mas a gente leva até o mar para tomar o banho de mar. Aquela criança ou jovem com espectro autista. Então, o projeto é mais que ser um banho assistido, seja ele em cadeira anfíbia ou seja ele com os nossos profissionais da FADERS. A pessoa pode ligar para a FADERS, acessar o site para saber todos os municípios que contam com o Rede Praia Acessível, as guaritas que são acessíveis, existe uma geolocalização, então que a pessoa pode estar acessando o serviço e onde a FADERS está também. Tudo é divulgado para as associações e entidades. E se você quer agendar um banho, né, entrar em contato com a FADERS para agendar, porque a gente já abriu a agenda já para o próximo verão, para estar recebendo as entidades, associações, enfim. Que outras ações a FADERS oferece a essas famílias? Nós somos um órgão de articulação e desenvolvimento de política pública. Então, todos os nossos projetos e ações, eles têm como objetivo maior fazer com que a rede dê conta desses serviços. Mas a gente tem serviços, né, prestados à população, né, como forma de capacitar, articular com a rede. Então, a gente tem o projeto Rede Praia Acessível, que traz o banho de mar assistido para as pessoas que têm deficiência, mobilidade reduzida. Nós temos aqui no CADEP atendimento clínico-terapêutico, nas áreas de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, pedagogia, psicopedagogia. Temos a ecoterapia, o projeto da ecoterapia em parceria com a Brigada Militar. Então, a gente tem também, né, o grupo de familiares, capacitações para profissionais, né. Então, tudo isso se encontra aqui. Luciano é pai do Antônio, de 10 anos, e participa das ações da FADERS junto à família. O pessoal da FADERS aqui, para mim, na minha opinião, eles são referência em atendimento, né. E a importância dessas feiras, assim, na minha opinião, é de fundamental importância. Para quê? Para que todos os dias do ano, do dia 1º de janeiro ao último dia de dezembro, para que todos os dias sejam considerados dia 2 de abril. Ele estuda e, através das terapias que ele vem desenvolvendo aqui com a FADERS, ele está se desenvolvendo cada vez mais e melhor, né. Ele está tendo um avanço, assim, bem considerável. E para ti, como pai, como é que tu te sente, né, num dia como esse, né, como tu falou, que todos os dias sejam dia 2 de abril, né. E como é que tu te sente tendo esse espaço, né, de valorização, né, de reconhecimento, enfim, de incentivo, né, para essas famílias? Esse espaço, muitos pais, eles não vêm, eles não acompanham os filhos pensando que o atendimento é só para os filhos, né. Então, assim, a gente se sente acolhidos aqui na FADERS. O apoio é geral e o apoio é de fundamental importância, entendeu, porque assim, tu não consegue dar acompanhamento para uma criança autista se tu não tem um devido acompanhamento. E aqui na FADERS o acolhimento é geral. E a gente vê essa integração, né, com as famílias, as crianças aqui brincando, importante, né. Esse dia de integração aí junto às famílias. É, essa é a pauta principal, é estar próximo, porque na medida que tu tá próximo, tu pensa em estratégias de forma conjunta, né. Então, essa é a proposta do grupo de familiares e é a proposta dessa feira, né. De a gente conhecer, de a gente estar próximo, né, para poder fazer com que isso seja, né, o normal, né. Que o normal seja o reconhecimento das diferenças, né. Que a gente, que bom seria que a gente não precisasse marcar o dia 2 de abril, marcar o mês, que não tivesse políticas específicas, né. Mas a gente ainda precisa fazer esse destaque justamente, né, para conscientizar um número maior de pessoas para essa pauta. Mas a gente ainda precisa fazer esse destaque, né.